Então gente, eu hoje venho gravar um vídeo que está já bastante atrasado São duas boxas de edição limitada da Look Fantastic A primeira é a da Mother's Day Collection Que vinha assim neste packaging Eu já não sei quanto é que isto custou, gente Isto está há ages aqui em casa Então vamos lá começar Como eu já vos mostrei, ela era uma box assim redondinha E vinha assim por dentro Vinha também com o livrinho E no livrinho vem a descrição de todos os produtos Mas não tem preços nem valores Eu vou seguir aqui então a ordem O primeiro produto é da Philip Kingsley E é o Bond Builder Sleep and Remedy De 50ml Eu não sei se isto é full size ou não Mas eu acho que é Isto é basicamente, eu acho que ele é full size É basicamente um creme living para as plantas Depois da marca Laboratory Perfumes Vem o Amber de 5ml Que é assim Diz que é Woody e Oriental Um bom tamanhinho Como é óbvio isto não é um full size nem pouco mais ou menos Ah e na tampinha da caixa vem Of all the gifts that life has to offer Having you is the greatest of all Isto era uma caixa para o dia da mãe Eu não sou mãe como vocês sabem Mas decidi comprar igual porque havia aqui umas coisas que eu queria experimentar Depois da Floral Street vem o Sunflower Pop É o de Parfum Isto é um perfume em colaboração com o Van Gogh Museum E este aqui tem só Isto é só um sample Tem para aí 1ml ou 1.5ml O quarto produtinho é da Kate Somerville Também é um Travel E é o Goat Milk Cleanser de 30ml O quinto produtinho é da Herborean E é o Skin Hero Que tem 15ml E isto é um Bare Skin Perfector 7 Days Transformation Diz que é na cor Universal Eu não sei bem o que é isto Mas eu acho que isto deve ser uma espécie de um Ele vem assim De um BB Cream É, tem a espécie de ser um daqueles BB Creams Brancos com as partículas que depois abrem Anda a Dorinha Ah, a Dora quer sair dali Mas eu tenho tanta traia aqui em cima da mesa Vá Opa Anda já Anda a Dora Ok, agora já não quer sair Então, o sexto produto é um full size É da marca Perricorn MD E é o No Rinse Intensive Pore Minimizing Toner De 118ml Que é assim É um full size, como eu disse E é um for tightening Não tem, é pump É uma garrafa de hidro Mas pronto Sétimo produtito É da Délia Ora lá, como é que isto se pronuncia E é a Intensive Day Tonight Buildable Volumizing Mascara Na cor Black 333 E é uma máscara 10ml Esta eu vou abrir Porque ela não vai lacrada Vamos ver Na escovinha não é muito Interessante Não tem assim grande cheiro Vamos ver Depois da Neom Vem uma Travel Candle De 75ml Ai, o cérebro está parado 75g E é Real Luxury Scented Candle Não sou fã do cheiro É Lavanda Jasmine E Brazilian Rosewood Vocês sabem Eu não sou muito fã De lavanda Depois da Liz Earl Vem o Instant Brightening Eye Cream De 15ml Portanto é um tamanho Full size E é assim Cremezinho de óleos Da Pai Vem o Da Light Fantastic Calm Que tem quantos mililitros? Isto tem 30ml E é um Óleo de rosto Exatamente É um óleozito De rosto Também full size E o último produto Que vem na box É o Glam Glow Bubble Sheet Mask Que tem É uma máscara Que é assim Gente Eu gostei Achei que valeu a pena E depois eu ainda tive o desconto Se está assim e tudo mais Por isso Valeu mais do que a pena Vem em Deixa eu ver Seis produtos Seis produtos full size Este aqui Que é um travel Bem jeitoso E depois vem estes Aqui Que são Quatro samples E este aqui Que é mesmo Pequeninho Mas eu gostei Gente Achei 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 Que valeu a pena Gente Gostei E depois A outra box Que tenho aqui Para vos mostrar É a da Easter E é a Look Fantastic Beauty Egg Que vinha assim Depois vocês abrem E por dentro Vai o ovo É o ovinho da Pátua O ovo é super bonito Gente Eu acho que este ano Eu não vou conseguir Desfazer Eu achei super bonito Mas super bonito mesmo Então Vamos abrir o ovo Então Ele por dentro Vinha assim E eu vou seguir A ordem do Aqui do livrito Como sempre Não vem com preços Infelizmente Então O primeiro produto É da REN E é o Estou à procura dele Gente E é o REN Brightening Dark Circle Eye Cream De 15 mil litros Portanto Isto é um tamanho Full size E é um creme De olhos Assim Depois Da Medic 8 Vem Outro full size Que é o Clarity Peptides 10% Niacinamide Infused Peptide Serum Também Full size Gente Achei a embalagem Super elegante Não sei porquê Depois Depois da Color Wow Vem o Extra Large Bombshell Volumizer De 200 mililitros Isto eu acho que é uma espécie É uma espécie de mousse Não vou ser fã Não vou ser fã Quase Quase De certeza Mas A pinha aqui Também é um full size Depois da Evelom Vem o Kiss Mix Também é um full size Gente É um lip balm Que eu já tenho Não sei É onde está Mas É o lip balm Deles Também é um Também full size Aliás Eles até lhe chamam Aqui É uma lip mask Nem sequer É um lip balm Vem assim nesta caixinha Não sei se disse não Tem 7 mililitros E é assim Branquinho Ele não tem qualquer cheiro Depois O quinto produto É da Rodial E é o Soft Focus Glow Drops É um Illuminating Ultimate Glow Primer De 31 mililitros Portanto Mais um full size E é assim Eu acho que já tenho este produto Não tenho certeza Depois Temos o primeiro E acho que Único Travel size Que é da Whey E é o Hair Oil Este tem 5 mililitros É um Óleo de cabelo Da Whey Da Rituals Devia ter vindo O Ritual of Sakura Foaming Shower Gel Mas eles não tinham Eles até me mandaram um e-mail E veio The Ritual of Jing Milled Body Scrap De 70 mililitros E o último produto Que veio aqui É mais um full size E é da Elemis E é o Superfood AH Glow Cleansing Butter De 90 mililitros Ela é assim Ela não tem qualquer cheiro Mas estou curiosa Gente Se bem que eu agora estou Até está a acabar Mais os As águas micelares Porque são mais práticas Com o ginásio E gente Foi isso que veio Vieram Quantos produtos? 6 produtos em full size E 2 Então em travel Super 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 Bom Eu gostei Imenso E achei que valeu Imenso A pena Gente Provavelmente Vou comprar Outra vez Eu não sei já Quanto é que eles gostaram Como eu disse Eles já estão aqui em casa Há montes Montes de tempo Espero que tenham gostado Se quiserem depois Mais alguma informação Ou review Ou whatever Deixem aí em baixo Que eu faço Quando tiver uma opinião formada Ou quando os usar E é isso gente Espero que tenham gostado Que tenham divertido a ver E vemo-nos no próximo Tchau